E olha, a Polícia Civil desarticulou um esquema de venda de drogas, isso na capital. A investigação, fruto da Operação Ômega, prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas. Mais informações com o nosso grande parceiro, amigo, o Gélio Oliveira, direto da CBN. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, junto com a Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico, a Adenar, prendeu em flagrante, na última segunda-feira, um homem pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu por volta das 18h30 no Conjunto Aerorancho, aqui em Campo Grande. Segundo os policiais, existiam algumas denúncias anônimas de que o autor fornecia drogas na região central da cidade e estaria abastecendo outros traficantes. Com base nesses dados, uma equipe da Adenar conseguiu identificar e prender o suspeito, além de apreender o entorpecente junto com a balança de precisão e dinheiro fruto do tráfico. Foram apreendidos 4,4 kg de cocaína e pasta base de cocaína. A apreensão aconteceu durante mais uma investigação proveniente da Operação Ômega, realizada em caráter permanente pela Adenar. Mais uma apreensão aconteceu aqui em Campo Grande, que desmantelou mais uma organização criminosa referente ao tráfico de drogas. Rodrigo, eu volto com você no estúdio.